Quatro abraços e um café Vamos juntos ver o sol nascer Vamos para a praia pra curar a alma Jogo o celular e abro uma cerveja No mar do Caribe, mexendo a cintura Você me incendeia e provoca loucuras Que eu gosto, lento e contente Cara ao vento, lento e contente Cara ao vento, pra sentir areia nos pés Para o sol pinta nossa pele Brincar como criança te dá carinho Desde a primeira vez que eu te vi Eu soube que estaria a seus pés Desde que se tocaram sua mão em minha mão E de todos escapamos juntos Ver o sol nascer Vamos para a praia pra curar a alma Jogo o celular e abro uma cerveja No mar do Caribe, mexendo a cintura Você me incendeia e provoca loucuras Vamos para a praia pra curar a alma Jogo o celular e abro uma cerveja No mar do Caribe, mexendo a cintura Você me incendeia e provoca loucuras Que eu gosto, lento e contente Cara ao vento, lento e contente Cara ao vento Calma, meu amor Calma, meu bem, tenha calma Que nada nos falta Estamos juntinhos andando Calma, meu bem, tenha calma Que nada nos falta Estamos juntinhos bailando Calma, meu bem, tenha calma Que nada nos falta Estamos juntinhos andando Calma, meu bem, tenha calma Que nada nos falta Estamos juntinhos bailando Amém.